Se existe algo difícil, é explicar aos gringos o significado da expressão Brasil, país da piada pronta. Mas até para nós, the land of the red makes jokes, não é para amadores. Muitas coisas na terrinha são urdidas como algo sério, com ares de gozação. Por exemplo, já notaram que ainda persiste, principalmente em repartições públicas, mas infelizmente não só nelas, aqueles guichês que você tem que abaixar para falar com o atendente porque o bendito buraco foi idealizado para anões. Ninguém sabe o porquê do besteirol, mas a inutilidade persiste. Outra caçoada, sem nenhum senso, os coitados de nossos militares, no calor e na gastura de 38 graus, são forçados a usar farda grossa, coturos pesados e mal conseguem correr alguns metros atrás de tombadinhas, com tênis de corrida e bermudas. O normal seria adaptar a farda à temperatura dos trópicos, mas não acontece. Ouro no olho, existem pilhérias e laniantes com defensores ferrenhos. Os brilhantes advogados brasileiros preferem suar bicas no calor tropical do que abrir mão dos ternos e gavatas. Ou seja, a gente sofre, mas continua rindo sem mudar nada.